Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma fragrância que eu sou apaixonada. É uma fragrância que eu gosto muito de usar agora nessa época do ano, nesse verãozão mesmo. Ela é bem fresquinha, bem gostosa, que é o Dream Jardim de Mistério. Gente, que fragrância deliciosa! Pra quem não conhece essa fragrância, é uma fragrância bem confortável, bem fresca, bem a cara do verão mesmo, tá, gente? Só de olhar no frasco dele já remete uma calma, uma paz, né? Esse azulzinho clarinho é a coisa mais linda. Eu acho muito lindo esse frasco, ele tem esses ramos de flores aqui, assim, né, gente? E esse body splash, gente, é um body splash que eu já queria há muito tempo, tá? Na verdade, eu tenho toda a coleção do Dream. E eu comprei ele não pra completar a coleção, mas porque eu gosto muito de fragrâncias, assim, levinhas pra usar no verão. E eu lembro que há um tempo atrás eu fui no Boticário e me senti essa fragrância. E só que tava muito caro, tá, gente? Tava, tipo, R$80, R$70, R$70, acho, a fragrância, o body splash. E eu consegui pegar ele na promoção, um tempo atrás, paguei R$55 nesse body splash. Peguei no site do Boticário. E, gente, é maravilhoso, tá? Maravilhoso essa fragrância. Eu gosto dela porque é uma fragrância fresca, é uma fragrância super, super confortável de usar. E eu vou falar pra vocês as notas que eu tirei lá no site da Fragmentica, tá bom? Lá nas notas de topo, gente, fala que tem limão, mandarina e bergamota. Gente, eu consigo sentir esse limão bem de leve, tá, gente? Não é um limão, assim, extremamente azedo, não é um limão muito doce. Mas é um limão, assim, suave, sabe? Aquele cheirinho da... Eu sinto aquela casca do limão. Aquele cheiro da casca do limão siciliano, sabe? Não sei se é esse limão que tem aqui nas notas, mas eu sinto esse limão siciliano. Nas notas de coração, ela fala que tem maçã e folhas de violeta. Eu sinto um floral, tá, gente? Mas eu não sei se é pra vocês qual é a flor, né? Aqui diz que é folhas de violeta, pode ser que seja dessa flor que eu sinto. Mas a maçã, gente, a maçã eu sinto esse cheirinho de maçã. Só que não é aquela maçã doce, não é aquela maçã suculenta, vermelha, sabe? Eu sinto o cheirinho de maçã verde. E eu sempre quis um cheirinho, um perfume que tivesse, que lembrasse pelo menos o cheirinho de maçã verde. Ele não tem exatamente o cheiro de maçã verde, mas ele lembra muito, sabe, gente? Ele tem aquele cheiro, assim, é... Adocicado, tá, gente? Frutado e que lembra a maçã verde bem de leve. Aqui fala também que nas notas de base ele tem almíscar, sândalo, cedro e âmbar. Não acho ele nada amadeirado, tá, gente? Não é, na minha opinião, nada amadeirado mesmo. Ele é um frutado com notas de folhas verdes. Muito gostoso. Um adocicado muito delicioso, muito delicado. Pra quem gosta só de fragrâncias doces, tá, gente? Acredito que não vai amar muito porque ele é um adocicado da maçã, tá, gente? Esse adocicado que eu sinto é um adocicado frutado. Não é aquele adocicado gourmand, não. Mas, gente, perfeito. Muito, muito delicado. Ele lembra um pouquinho, tá, gente? Não é que é idêntico. Eles vão na mesma vibe do biografia tradicional, tá? Pra quem gosta dessa fragrância aí e quer ter mais ou menos uma noção, ele lembra um pouquinho do biografia tradicional. Gente, eu fiquei sabendo que essa fragrância, ela vai ser descontinuada. É uma pena, né? Eu achei uma pena, assim, porque é perfeita essa fragrância, gente. Eu amo todos da linha Dream. Eu tenho, assim, todos na coleção. Eu tenho a coleção inteira da linha Dream, tá? Eu comprei ele, gente, como eu sempre falo pra minhas amigas, né? Não foi pra poder completar a coleção, porque eu queria todos da coleção. É porque eu gosto dessas fragrâncias. Eles são fragrâncias que fixam bem na pele, tá? A linha Dream, eles são, assim, os bodyspestes mais chiques da linha do Boticário, né? Só o frasco é a coisa mais linda. E eles têm uma fixação muito boa. A Natina Spa, a Coisa Se Bem, também tem uma fixação muito boa. Só que os bodyspestes da Dream, eu acho, além de chique, de bonito, eles têm uma fixação incrível. Na minha pele, gente, ó, ele é um bodyspestes fresco. Ele é um bodyspestes bem... Que tem, é pra ser uma proposta, mais suave, né? Só que na minha pele, ele fixa ali por volta de umas 4 horas e meia a 5 horas, tá? Eu consigo sentir esse cheiro de banque tomado, esse cheiro de um frescor muito gostoso. Então, assim, eu não entendo por que o Boticário vai tirar de linha, né? Porque é um bodyspest, assim, perfeito. E pra usar agora no verão, é incrível, né? A gente que mora aqui no Brasil, gente, é poucos lugares do Brasil aí que faz frio o ano todo. Aqui na minha cidade mesmo, faz calor o ano todo. Então, assim, é poucos meses do ano aí que faz frio. Então, assim, é um bodyspest que dá pra usar muito durante o ano, né? Bem versátil, bem compartilhável até. Então, assim, não dá pra entender, né? Não dá pra entender porque o Boticário vai tirar de linha. Mas, enfim. Comentem aqui embaixo se vocês gostam desse bodyspest, se vocês têm ele aí na coleção de vocês. Eu reparei, gente, que na revista ele já não está vindo mais, tá bom? O meu eu comprei há um tempinho atrás, eu paguei R$55, só que eu comprei no site do Boticário, tá bom? Não sei se ainda tem, mas se tiverem e vocês gostam dessa fragrância, já garanto de vocês, tá? Porque eu não sei até quando vai ter pra vender. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo, né? Fala o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Beijo. Tchau, tchau.